Você aqui é a ganhadora dos 5 reais aqui de Cruz. Você compra sempre rio franco, né? Sempre compra direto. Só é direto. Você tem a ganhadora dos 5 reais, você quer a cidade de Cruz. O seu bairro, da cidade? No bairro eu moro de rua Bernardino Albuquerque. Rua Bernardino Albuquerque. O nome dela, com o bairro? O seu nome? Maria Ivani de Moraes. É, Maria Ivani de Moraes. Da cidade de Cruz, né? Sim. É. Vamos passar aqui a gamba dela agora. Segura aqui, segura aqui. Vou pegar... Os 5 mil reais. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 25, 20, 30, 30, 31, 22, 32, 30. Feliz Natal Feliz Natal